Vou contar uma historinha pra vocês, se passou comigo quando eu era pequeno, todos sabem que eu sou filho adotivo. E quem me criou, grande parte, foi a minha avó, que era uma espanhola. E em casa, os nossos presentes de Natal eram sempre de utilidade, a gente não ganhava brinquedos, a gente ganhava coisas que tivessem utilidade. E neste ano, eu ganhei de presente um lindo cacho de uva, Itália, que hoje em dia é tão comum e que as pessoas jogam até fora, porque nós estamos no país com muita fartura. Eu encontro muitas frutas jogadas pela rua, mas naquele tempo era complicado, era diferente, as pessoas economizavam muito mais, e um cacho de uva, Itália, era realmente um grande presente, principalmente pra quem morava muito longe, no interior, dentro de um sítio. E aí, eu fiquei muito agradecido ao Papai Noel, e o bilhete que estava com o cacho de uva, estava escrito em castelhano, e eu, criança, descobri que o Papai Noel nada mais era do que a minha avó. Mas qual foi a grande lição que eu tirei disto? Que a gente não pode perder a esperança e nem a fantasia. Se eu tivesse perdido a minha fantasia, com certeza eu não seria um criador nas minhas profissões. Que vocês pensem sempre nessa criação, e que vocês pensem sempre na fantasia. Este é o grande presente que o ser humano pode receber, e pode dar aos seus filhos. Tchau. 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 Tchau, tchau.